Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mauro André Dresch, coordenador do curso de Ciências Naturais e Matemática Química do campus universitário de SINOP, do UFMT, e estou aqui para falar um pouquinho sobre o curso. Vamos lá? O curso de Ciências Naturais e Matemática Química foi implementado no ano de 2006, juntamente com a implementação do campus universitário de SINOP. O curso é regido na forma de créditos semestrais e oferece 57 vagas unicamente no período noturno, porém, conta apenas com uma entrada única, sempre no início de cada ano. O curso tem uma carga horária de 3.208 horas, sendo dividido em oito semestres letivos. Assim, o aluno tem um tempo mínimo para concluir o curso em oito semestres, ou seja, quatro anos, e um tempo máximo de integralização curricular de 12 semestres, ou seja, seis anos. O nosso curso tem por objetivo formar professores por área de conhecimento, podendo assim atuar em toda a educação básica, ministrando as disciplinas de Ciências e de Matemática para o ensino fundamental e de Química para o ensino médio, ou seja, oferece uma ampla oportunidade de trabalho na área de educação. O nosso corpo docente é formado majoritariamente por professores e doutores, assim, podendo propiciar uma excelente formação para os nossos estudantes. Os nossos formandos, devido a sua área de formação multidisciplinar extremamente abrangente, têm grande aceitação no mercado de trabalho, tanto nas escolas da rede pública, quanto nas escolas privadas, tanto também na gestão escolar, bem como atuando no desenvolvimento de pesquisas junto ao setor privado. Quanto aos nossos estudantes, o perfil desejado é que os nossos alunos tenham afinidade com as áreas de Ciências e Natureza, bem como na Matemática, ou seja, têm que ter afinidade com as áreas de Biologia, com as áreas de Física, com as áreas de Química e de Matemática, bem como ser uma pessoa curiosa, que goste de Ciências como um todo, bem como goste de estudar. Durante o curso, o aluno irá frequentar disciplinas básicas, tais como Biologia e Cálculo, disciplinas de Formação de Professores, tais como Currículo, Prática de Ensino, disciplinas de Formação Humana, tais como Filosofia, Sociologia, Antropologia, bem como as disciplinas de Libras, além das disciplinas específicas da área de Química, como Química Orgânica, Química Inorgânica, Química Analítica, Físico-Química e Bioquímica. Cabe ressaltar que os nossos estudantes, durante o curso, realizam o estágio curricular desde o terceiro semestre do curso. Assim, quando formado, eles terão uma experiência significativa na sua área de atuação profissional. Além disso, durante a sua formação, os nossos estudantes podem fazer parte de diversos projetos de pesquisa e projetos de extensão universitária, sendo assim orientados pelos nossos professores, aprofundando ainda mais a sua formação acadêmica. O nosso campus universitário de Sinop é dotado de uma ampla infraestrutura, contendo salas de alas confortáveis e climatizadas, com suporte para projeção de tela, Wi-Fi no campus, uma biblioteca, além de uma infraestrutura completa de laboratórios, com laboratórios de informática, laboratórios de práticas de ensino e laboratórios de práticas químicas. Olá, eu me chamo Janaína, sou aluna do sétimo semestre do curso de licenciatura em Ciências Naturais e Matemática e Química da UFMT Campus Sinop. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu curso e sobre algumas experiências acadêmicas que ele possibilita ao aluno. Bom, o meu curso é uma licenciatura interdisciplinar, ou seja, ele possibilita ao aluno ter uma formação um pouco mais ampla na área de Ciências da Natureza, Matemática e Química, já que no decorrer do curso ele vai estudar um pouco das Ciências Biológicas, das Ciências Químicas, das Ciências Físicas e de Matemática, o que faz com que o egresso ele possa trabalhar com Ciências da Natureza e Matemática no Ensino Fundamental e Química no Ensino Médio. Bom, com as experiências acadêmicas que o curso possibilita ao aluno, ele nos traz a possibilidade de participar de programas de iniciação científica, de projetos de extensão, iniciação à docência, tutoria, monitoria, que são programas que agregam não somente no currículo acadêmico do aluno, mas agregam também na formação interpessoal, porque esses programas possibilitam que a gente tenha um contato maior com alunos de outros cursos e de outras áreas do conhecimento. Olá, meu nome é Juliana, sou formada em Ciências Naturais e Matemática e Química pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente sou professora efetiva do Estado de Mato Grosso. O curso de Ciências Naturais me possibilitou a ver várias oportunidades no meu campo profissional, devido a me permitir atuar em várias disciplinas, como a Matemática, Química, Física e Biologia. Durante a UFMT, ela apresenta vários programas, como a PMIC, PIBIC, Tutoria, Monitoria. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de participar do programa de Tutoria e de Monitoria, o que me ajudou bastante, que agregou bastante no meu desenvolvimento na minha prática docente. Hoje, eu não me sinto preparada somente para atuar dentro de uma sala de aula, mas também como uma pesquisadora, devido aos professores durante a graduação sempre motivarem e buscarem despertar nosso interesse nos diversos ramos de atuação das Ciências Naturais e Matemática e Química. Para encerrar, eu gostaria de deixar o contato no nosso curso, que pode ser por e-mail da coordenação, pode ser pelo telefone da coordenação, que também funciona como WhatsApp, bem como o site do curso, onde vocês poderão ter mais informações. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção e esperamos que vocês se motivem e venham fazer parte dos nossos quadros de alunos. Até mais!